O requerimento foi lido pelo deputado João Amin, do PP, que preside a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. No requerimento, a deputada Luciane Carminati, do PT, pede a realização de uma audiência pública em Chapecó para discutir sobre o contorno leste da cidade. A região vem tendo um crescimento muito importante para a economia catarinense, contribuindo muito. Por isso, a importância da Comissão de Transportes participar das matérias que afetam esse desenvolvimento econômico, a mobilidade urbana, a capacidade logística das empresas que sustentam a economia catarinense. Por isso, é importante estar lá em Chapecó, provocando essa discussão, cobrando das entidades que são responsáveis, essas melhorias para a região. O documento foi aprovado por unanimidade. César Valduga, do PCdoB, comemorou a aprovação por considerar o tema de extrema importância para toda a região oeste. Buscar resolutividade sobre o contorno inviário leste de Chapecó, que vai integrar toda aquela região. Dado principalmente ao potencial do desenvolvimento econômico, ao turismo, enfim, ao transporte, à integração. Isso se faz necessário. São gargalos que nós temos e que há muito tempo. O colegiado também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do PMDB, que dá à rodovia contorno leste de Xancherê o nome de Luiz Henrique da Silveira, uma homenagem ao ex-governador falecido em 2015.